Feliz de quem transforma tudo em coisa boa Feliz de quem transforma tudo não é boa Vai crescendo, vai amando, vai sonhando, vai vivendo Vai que não tem fim Vai crescendo, vai amando, vai sonhando, vai vivendo Vai, 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 vai que não tem fim E neste embalo eu vou deixar a minha vida navegar E neste embalo eu vou fazer a minha vida acontecer